Filhão, hoje nós estamos com vários carros super radicais e a gente vai fazer um monte de manobra e dirigir eles. Sim, papai, vários carros radicais e manobras especiais. Uou, isso vai ser muito legal. Eu gostei muito desse carro aqui, eu acho que esse vai ser o meu. Ah, papai, eu acho que o meu vai ser esse azulzão aqui, ó, muito lindo. Uma Porsche. Aqui, rapaz, bati ela já. Filho, vamos apostar uma corrida para a gente começar as nossas manobras radicais de carro? Sim, papai, esses carros são da Hot Wheels. Hot Wheels, Hot Wheels, eu já estou vencendo a corrida do meu filho. A batestora está bugando toda para mim, papai. Sério? Ah, não. Ah, uou, 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 uou. É, rapaz, aqui é bebê Spider. Bebê Spider, volte já. Não, não, não. Toma. Ah, tentou acabar comigo, mas não conseguiu. Toma. Yeah, o controle desse carro é demais, papai. Caraca, filho, seu controle é incrível, você não bate nunca. Ah, eu sou superior. Ah, uou, uou. Yeah. Yeah. Eu estou vencendo a corrida até a cidade. Eu estou vencendo. É, você que pensa, ó. Sem nitro, sem nitro. Uh, 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 uh. Haha. Bateu. É a minha maior chance. Essa vai ser a minha maior vigarice. Ele não vai recuperar essa. Está muito longe. Cadê você, papai? O meu carro voa com o nitro. Uou. Deixa eu botar uma coisa aqui. Ai, bati Tem muitas explosões por aqui, papai Se eu fosse você, eu tomaria cuidado, bebê Você tá deixando a corrida sem graça, hein Você tá explodindo tudo, papai Eu vou vencer muito essa corrida, eu tô muito na frente, filho Na favela da represa Meu Deus, você mandou muito rápido, eu já estou chegando na favela Cheguei, eu venci Cadê você, eu tô chegando Cheguei na cidade, então isso quer dizer que eu sou o vencedor da corrida E eu tô chegando agora no hospital, opa Não, você quebrou a minha Porsche, papai Filho, você caiu Meu Deus, sofreu o acidente Filho Ele tá em pé Meu Deus, filho Não, filho Não, filho, vai ficar tudo bem Papai te ama Calma, papai vai te fazer uma massagem cardíaca Me leva pro hospital Filho, reage Reage, filho, reage Filho, tá engasgado Não, filho, reage Não, filho Não, filho Vem, papai, papai, vou te levar pro hospital, vai ficar tudo bem, filho Vai ficar tudo bem, filho Ah, vai ficar tudo bem, filho Papai Eu tô engasgado Peraí, você tá engasgado? Então, calma, eu acho que é mais fácil que te levar no hospital, um minuto Toma Toma Desengasga, desengasga Aí, pronto Tá desengasgado, papai Yes Agora nós precisamos de outro carro pra fazer manobra Filho, nós podemos pegar aquele carro que eu estava E tentar fazer altas manobras com ele pela cidade Não, 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 não Peraí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Sim Pular rampas Passar por cima de 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 Periferias Exato Deixa eu ver se o papai acha uma rampa Porque depois o papai acha a primeira rampa Tem a rampa do hospital ali, papai Boa ideia Essa é uma boa ideia, meu Mas Eu tenho outra Rádio 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 Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Esse carro não tem uma boa aerodinâmica Então pega o outro ali, tem outros Olha quantos carros já de cais Isso é uma chimica Ixi, um não tá em cima do outro encavalado Eu gostei muito desse aqui Pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu, pega eu Olha a rampa do hospital ali, o senhor Pega voo atrás ali, papai Você acha que o papai vai conseguir fazer uma manobra de carro? Com certeza, você é o Spider O Spider Olha, tem uma senhora ali, ela vai deixar a gente passar Deixa Yeah Ai filho, não deu Ai papai, você é meio áspero Calma aí, acho que aqui consegue Aqui, perfeito, no Subway Surf Isso 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 Aqui ó Cai Boa Boa wrong, Boa A's A Ch foul Increíils Uh Seu Seu Eom Yeah Uh Uh Acabou 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 Estamos voando de carro Uhul Pera aí Temos que pousar na praia Senão nossa missão não tá cumprida Duvido Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Calma, calma Toma, toma Vai dar certo, vai dar certo Pula filho, pula 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 Eu vou cair na pista de skate Eu vou cair na pista de skate Achei tu, achei tu Filho, papai Nós conseguimos Fazer manobras radicais Com nossos carros Épicos Só que tem uma coisa Aquele cara tirou uma foto sua Ele tirou uma foto sua, papai Ele eu acho que é o doente verde Vamos ver o que ele tá fazendo Ele é o prateado, filho Prateado O que nós vamos fazer com o prateado Ele é uma estátua ou um homem, papai? Eu acho que é uma estátua, filho Será que é dura? Tenta pichar a estátua O que? Aqui, ó É um cara É um cara Ele tirou uma foto sua, papai Pede pra apagar Pronto, já dei a lição O que é isso? Isso Legítima defesa Legítima defesa dele ou sua? Minha Vem Aí, ó Otário Levou o socão, papai Pessoal Se inscreve no canal Deixe o seu joinha Yeah Tamo junto E até a próxima brincadeira do Spiderman Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau